Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Nós tivemos o prazer de participar do 5º Encontro Anual Dux Air Cooling no Rio de Janeiro que foi realizado nos dias 27 e 28 de maio no Rio Centro. É um encontro de carros antigos que são refrigerados a ar. Tivemos o prazer de ser um dos expositores entre dezenas de carros antigos maravilhosos que estavam lá. O canal Vamos Ver vai mostrar para vocês um pouquinho desse encontro anual. Vamos ver! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. É andar de carro, velho amor, que venha, pois eu sei que é marapé, amor, é lenha.